da rubro-negra do Estúdio Escorial. Só falta de fatal tló. Tudo pronto para a partida. É o início do PIC 7, do primeiro box, Luiz Pereira. Poério impaciente. A última largou, meio atrasado, Poério. Por fora, o Olimpico e o Goku. Tudo pronto. A atenção foi dada. Da partida, pequeno atraso para Poério. 4 e 5, Olimpico e o Goku. 27 tomou a ponta, livrou um corpo de vantagem. Ela entrevera, avança por fora, avança de fatal tló. De fatal tló tomou a segunda, juntamente com o Olimpico e o Goku. Olimpico e o Goku, pelo miolo, tomou a segunda colocação. Na ponta, 27 mantém um corpo de vantagem. Olimpico e o Goku em segundo. Lá por fora, de fatal tló em terceiro. Pelos paus, vai atuando Luiz Pereira em quarto. Ela entrevera em quinto. Grande Amorales em sexto. Do primeiro ao último, no máximo, quatro corpos. 27 mantém um corpo de vantagem. Entraram pela variante, já procurada. Olimpico e o Goku fazendo seu papel de faixa, vai em segundo. De fatal tló aparece em terceiro, mais próximo Luiz Pereira em quarto. Grande Amorales tomou a quinta. Contorna uma curva de chegada. Entram pela reta final a 400 do vencedor. Na ponta, 27. O jockey só na boca. Ele mantém dois e três corpos de vantagem. De fatal tló e grande Amorales. O grande Amorales avança por fora. Pisaram a seta dos 200 do vencedor. Na ponta, 27. Murchou as orelhas e tira mais. Quatro, cinco, seis corpos de vantagem. Luiz Pereira avança junto com o grande Amorales. Na luta pela segunda, totalizador. Firme e fácil o 27. Cá por fora, grande Amorales na dupla. Cruzam a faixa final. Três, dois, um, sete. Foi o que vingou no quarto páreo do programa. Anunciamos a fácil vitória do número 3, 27. Isso aí, Thiago Guedes. Confirmou e venceu o 27, o número 3, o discorial, o criador proprietário, o veboja, o Steve Oliveira, um rateio de R$ 1,60.